Meu deus, estourou, estourou. Parabéns! Vê, na hora que a gente mandou você colocar quem, você não queria colocar? Ficou demorando. Você não pegou o copo, né véi? Ele não botou o copo. Você não pegou o copo com água, né Zanf? Por que você não toma no cu, Jimmy? Você não pegou o copo com água, né? Você não pegou o copo com água, né véi? Zanfa. Oi. Cara, o cara veio da Bahia, pô.